Ele é Jesus, somos a glória humana, somos a paz, a paz que não se liga, que a sua cabeça foi, somos a glória humana, somos a glória humana, somos a glória humana. Amém. Vamos por esse fim, por esse amor em mim E a sombra dessa cruz, vamos no sol Eu e Jesus, eu e Jesus